Essa é mais uma, ele é um Pabllo DJ O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Atacar nessa nova e até tudo vou E chegou que esse vovô vou te amassar dentro O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Atacar nessa nova e até tudo vou E chegou que esse vovô vou te amassar dentro do go Pra novinha que muscula show, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landy em casa, mas ela só quer me onde go Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim Mas com os pacos cheio de novinha e com a diferença O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Atacar nessa nova e até tudo vou E chegou que esse vovô vou te amassar dentro do go O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Acho que eu vou Atacar nessa nova e até tudo vou Dentro do go E chegou que esse vovô vou te amassar dentro do go Go, 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 go Essa é mais uma De mim e a Pabllo DJ E aí O que você vai E aí Gou E aí E aí